Morrigan, a rainha fantasma ou a deusa Banshee, é uma figura divina da mitologia celta, embora não seja referida como deusa em alguns textos antigos. Representada como uma figura terrível nos manuscritos medievais irlandeses, como uma equivalente a Alecto, uma das fúrias da mitologia grega e às vezes em alguns textos é comparada com o demônio Hebreu Lilith. Associada com a vingança, a guerra e a morte no campo de batalha, algumas vezes é anunciada com a visão de um corvo sobre carcaças, premonição de destruição ou até mesmo com vacas. Considerada também uma divindade da guerra comparável às valquírias na mitologia nórdica, pois era encarregada de direcionar os mortos para o outro mundo. Para os celtas, a morte não era um fim, mas um recomeço em um outro mundo, o início de um ciclo. É também vista nas visões como uma metamorfa que assume ora a forma de um corvo, ora a forma de um lobo, dois dos animais sagrados da deusa. Com frequência vista como uma divindade trinitária semelhante a Hecate. Também era dito usar de sua beleza para corromper os homens ao adutério e manipular de seus sentimentos para iniciar guerras. Morrigan é aquela que tem o poder. O seu papel envolve frequentemente a morte violenta de determinado guerreiro. Após ela aparecer em forma de Banshee anunciando sua morte, era dito que quando ela aparecesse seria o fim da pessoa que tivesse o infortuno de vê-la. Não haveria como mudar seu destino. Atualmente Morrigan é vista como importante figura para a religião wicca.